Música Foram aprovados em plenário nesta terça-feira dois projetos que impactam na carreira dos defensores públicos estaduais. Um deles cria 25 novos cargos de defensores públicos substitutos e o outro aumenta o subsídio mensal dos membros da carreira, além dos salários dos servidores do órgão. Uma emenda substitutiva global do deputado G.C. Lopes, que previa a criação de 10 novas comarcas, não foi aprovada. A Defensoria Pública de Santa Catarina presta atendimento jurídico gratuito para a população que não tem condição de arcar com os custos de um advogado. O Defensor Público-Geral, Renan Soares de Souza, detalha a importância da aprovação dos dois projetos. Os primeiros projetos acabam reestruturando a carreira, tornando a diferença entre as categorias uma compactação da mesma forma que ocorre nas demais carreiras jurídicas. E, ao mesmo tempo, também recompõe parte das perdas inflacionárias tanto de membros quanto de servidores da Defensoria Pública Catarinense. O outro projeto representa um grande avanço na Defensoria do Estado, porque depois de oito anos nós vamos conseguir ampliar a nossa estrutura de atendimento em todo o Estado de Santa Catarina, beneficiando a população vulnerável aqui do nosso Estado. Também foi aprovado em plenário o projeto que cria 190 cargos de assessoramento para os desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.